Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco no Palácio do Planalto do lançamento do Hora do Enem, um programa de televisão com a plataforma online de apoio aos estudantes em fase de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos conversar com o repórter Paulo Laçava, que tem mais informações. Paulo, novidade boa, né? Jaime, uma ótima novidade. Até porque os estudantes poderão realizar quatro simulados, um neste mês de abril e os outros nos meses de junho, agosto e outubro. E a partir desses simulados receber um diagnóstico e uma orientação para preparar, montar um curso focado para o curso desejado que ele pretende entrar no Exame Nacional do Ensino Médio. Com os resultados dos simulados, o aluno poderá comparar também a nota de corte do curso desejado e a nota que ele recebeu no simulado. E assim ampliar os estudos para conseguir entrar no Enem. Para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o Hora do Enem é um programa moderno que vai permitir que mais de dois milhões de estudantes se preparem de graça e melhorem seu desempenho. Hoje nós estamos implantando um programa, a Hora do Enem, usando o que tem de mais avançado em tecnologia da informação, mais avançado, para permitir que os estudantes, os estudantes do último ano do ensino médio, são em torno de 2 milhões e 200 mil estudantes, possam ter um diagnóstico, um plano individualizado de estudo e uma avaliação de qual é o desempenho que ele está tendo para se preparar para o Enem de 2016. Como é que é a proposta? O que é a Hora do Enem? Primeiro, nós vamos fazer um simulado online pela internet para todos os estudantes concluintes do ensino médio. E olha, presidente, para os estudantes da rede pública e da rede particular, todos poderão fazer um simulado oficial do MEC para cada um poder participar e saber exatamente, vou explicar depois, o desempenho que teve, a nota que tiraria, aonde ele está bem, aonde ele não está bem e uma orientação de estudo para ele melhorar o seu desempenho. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o A Hora do Enem traz a grande vantagem e a inovação de proporcionar ao estudante construir um estudo pessoalizado. A presidenta usou a palavra customizado para se preparar para o Enem. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre os programas mantidos pelo governo federal que possibilitam a cada vez mais brasileiros entrarem no ensino superior. Foram 1 milhão e 750 mil jovens beneficiados desde a criação do ProUni. No caso do Fies, tratava-se de dar sustentação ao financiamento da educação superior em escolas privadas, permitindo que os alunos pagassem o seu endividamento a posteriori, ou seja, depois de formados, com uma adequada carência. Com isso, nós beneficiamos em torno de 2 milhões e 700 mil estudantes que tiveram, pela primeira vez, acesso ao ensino superior privado. Além disso, tivemos uma política muito clara no que se refere à lei de cotas, garantindo que estudantes de escolas públicas negros e indígenas tivessem oportunidades. E essas oportunidades significassem ampliar a capacidade dessas pessoas acessarem o ensino superior. Na parte da manhã, Dilma Rousseff visitou na base aérea de Brasília o cargueiro KC-390, fabricado pela Embraer. O modelo está em fase de testes e a entrega para uso comercial deve ocorrer no primeiro semestre de 2018. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Defesa Aldo Rebello chegaram de helicóptero à base aérea de Brasília. A presidenta fez questão de conhecer o interior do KC-390, o novo avião cargueiro projetado pela Embraer em parceria com a Força Aérea Brasileira. A aeronave de transporte militar foi preparada para realizar operações de transporte de tropas e equipamentos, resgate e combate a incêndios florestais. Também pode ser usada para reabastecimento de helicópteros e caças de alto desempenho. O cargueiro está sendo fabricado pela Embraer com a participação da Argentina, Portugal e República Tcheca. O contrato prevê a aquisição de 28 aeronaves no valor de R$ 7,2 bilhões, gerando 8.500 empregos na fase de desenvolvimento. Ao final da visita, a presidenta conversou com jornalistas e afirmou que não é possível retomar o crescimento econômico sem democracia. Não tem, não tem estabilidade sem democracia, não tem crescimento econômico sustentável sem democracia, não tem esse resgate que nós temos de fazer da população brasileira, e aí não dá para uma parte da população achar o seguinte, que Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies é algo que só beneficia uns poucos, não beneficia a todos. Foi realizado hoje, aqui em Brasília, um workshop sobre a segurança no revezamento da chama olímpica dos Jogos Rio 2016. Durante o evento, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, disse que tudo está sendo feito para alinhar as ações do governo federal e dos estados. O ministro também comentou o atual momento político do país. Segundo ele, é preciso reconhecer a legitimidade de todos os grupos que participam de manifestações e passeatas. Hoje, nós sabemos perfeitamente que está em andamento uma tentativa de desestabilização do governo, uma tentativa de que se afaste esse governo legitimamente eleito por interesses vários, mas principalmente pela incompreensão, pela insatisfação da derrota nas eleições do grupo que hoje está em todas as frentes buscando atingir a nossa qualidade de governança. E é evidente que os setores que mais ganharam nas conquistas sociais com esses governos, é claro que eles têm que também mostrar o seu lado, a sua insatisfação. Não é que isso deva descambar para a violência, mas a manifestação de apoio a este governo e de absoluta rejeição a qualquer tipo de afastá-lo através de um golpe, mesmo que com aparência de constitucionalidade, esse me parece que é um movimento legítimo. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu no início da tarde um aliminar em que determina a instalação na Câmara dos Deputados de uma comissão especial para analisar um pedido de impedimento contra o vice-presidente da República, Michel Temer. A decisão de Marco Aurélio atende a um advogado de Minas Gerais que havia contestado uma decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de aquivar esse pedido de impedimento contra o vice-presidente. E a defesa da presidenta Dilma Rousseff foi apresentada ontem à comissão da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de impedimento dela. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apontou vícios no processo, disse que o pedido de impedimento é inconstitucional e que deve ser anulado. O ministro-chefe da AGU lembrou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, teria agido por vingança ao abrir o processo contra a presidenta Dilma Rousseff. A Constituição deixa claro que os atos que podem qualificar o crime de responsabilidade devem ser praticados diretamente pelo presidente da República. O texto é claro. E a Constituição não tem palavras inúteis. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Atos do presidente da República. Atos que não sejam atribuídos a ele. Atos que não decorram do exercício da sua competência direta. Atos que não sejam diretamente advindos da sua ação administrativa não qualificam impeachment. Portanto, para que possamos ter a possibilidade de um crime de responsabilidade é necessário que tenhamos um ato do presidente da República. É o que diz a Constituição. Se desagrada alguém, que se mude a Constituição. Não é o que está dito. Impeachment é golpe? Senhores deputados, senhoras deputadas. Pode ser ou não. É fato que o impeachment está na Constituição. E se todos esses pressupostos forem atendidos e a lei for atendida pois bem, o impeachment não será golpe. Será uma situação extraordinária e excepcionalíssima. Mas, se esses pressupostos não forem atendidos se não houver um atentado à Constituição se não houver ato imputável ao presidente se não for uma ação dolosa se ela não for tipificada a tentativa de impeachment é golpe de Estado? Sim. A decisão do presidente Eduardo Cunha não visou na abertura desse impeachment o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção. Não foi esta objetivamente a sua finalidade. Os fatos ficaram claros. Os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação à chefe do Executivo porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética ao qual ele estava submetido os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Obrigado.